Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora, ou Uma Curadora Uma Hora. Para explicar um pouco do que consiste esse canal, ele se trata de uma série de entrevistas e conversas com curadoras e curadores de artes visuais, que trabalham com artes visuais e que se relacionam de alguma forma ao Brasil, ou seja, tanto curadores brasileiros que residem aqui, quanto curadores estrangeiros que trabalham aqui há algum tempo, quanto também curadores brasileiros que residem fora do país. Então, esse canal tenta trazer uma espécie de amplo panorama, digamos assim, de desejos, de gerações, de regiões, de práticas, de lugares de fala, enfim, para pensar um pouco como é ampla e complexa a prática da curadoria em artes visuais relacionadas ao Brasil. Bom, dito isso, temos aqui hoje uma presença muito ilustre, como todas as outras presenças até agora nesse canal. Queria agradecê-lo pela disponibilidade, tempo e interesse. E queria manter uma tradição aqui, que é pedir para a gente começar por ele se apresentando para a gente, por favor. Olá, obrigado pelo convite, estou feliz de participar. Meu nome é Douglas de Freitas, sou curador e pesquisador de arte. Eu sou de São Paulo, mas atualmente moro em Belo Horizonte. Ótimo, é isso, muito bem. Sinto, assim que é bom, que a gente vai, que a gente explora tudo nas perguntas. Obrigado, Douglas, por ter topado participar desse projeto. E queria, então, manter uma outra tradição aqui, já deve ser a quinta vez que eu falo que eu tenho que mudar a maneira de perguntar isso, eu não consigo mudar. Mas é assim, queria começar um pouco do começo e perguntar como que era a sua relação com uma certa ideia ampla de artes, digamos assim, na infância e na adolescência. Por que eu pergunto isso? Porque você fez graduação em artes visuais. E nem todo mundo, na verdade, assim, mais da metade das pessoas que eu entrevistei aqui, muito mais da metade, não estudou artes visuais. Então, eu queria entender, assim, como é que foi na sua infância e adolescência, o que te levou a estudar, a querer estudar artes visuais na universidade? Eu acho que é uma boa pergunta começar também falando sobre isso, porque acho que é uma questão que aparece no meu trabalho também, de alguma maneira. Bom, na minha infância, eu não tinha tanto contato com arte. Meu contato era muito, enfim, a escola que eu estudava não tinha um curso de artes, as aulas de artes eram mais desenho técnico, né? Mas que eu já adorava. Mas a minha mãe pintava, tenho tias que pintavam, desenhavam. Mas, enfim, muito uma coisa de produção, de hobby, assim, né? Minha mãe tinha uma carreira, tinha uma profissão, mas sempre tinha essa coisa da família de desenho, pintura, pessoas próximas também, enfim, de família que eram artistas, mas mais como hobby do que como profissão. E eu sempre gostei de desenhar, desde pequeno, e talvez por uma decisão responsável adolescente, achei que era uma possibilidade para a minha vida. Então, a escolha de fazer artes era um pouco uma sensação de que era o que eu sabia fazer, assim, era o que me interessava. Então, contra a minha família, prestei faculdade de artes e fui fazer artes, assim, mas foi por um pouco... Essa era, enfim, uma intuição um pouco, eu acho, porque era isso, era um... Eu sei fazer isso, eu gosto disso, eu quero trabalhar com isso, eu não sei o que eu vou fazer com isso, mas eu... É aqui que eu acho que vai dar certo, sabe? E aí você fez graduação na Santa Marcelina, não foi? Sim, eu entrei na faculdade Santa Marcelina, e aí comecei a faculdade, e no segundo ano, enfim, acho que no final do primeiro ano, para o segundo ano, eu já tinha, enfim, já tinha percebido que não queria ser artista. Enfim, comecei a ter contato com todas as questões do universo do circuito de arte, que eu até então não tinha a menor noção. E aí falei, bom, acho que eu não quero ser artista, eu quero trabalhar com outra coisa, com pesquisa, trabalhar em instituição. E aí, no segundo ano, eu entrei no estágio do Centro Cultural São Paulo na curadoria, e aí acho que foi um pouco onde as coisas começaram a ficar mais claras para mim. Mas até então, eu fiquei um pouco nesse ano nessa dúvida. E aí acho que no segundo ano, quando eu entrei no estágio, ficou mais claro que eu realmente não queria ser artista, que eu queria trabalhar com pesquisa, curadoria, até produção, mas enfim, outras questões que não eram produzir arte. E como é que foi no Centro Cultural São Paulo? Porque, enfim, várias pessoas que eu entrevistei aqui passaram, de certa forma, pelo Centro Cultural São Paulo, ou, sei lá, Fernanda Lopes, por exemplo, foi curadora, Ricardo Rezende, que eu entrevistei, foi diretor, Marcio Arun foi curador de artes visuais, outras pessoas como Fabrícia Jordão, Gabriela Mota, Clarissa Diniz, a lista é enorme, foram do grupo de crítica. Queria entender como é que foi a sua experiência lá e com quem que você trabalhou nesse período, assim, e por que que ela foi importante pra você? Eu peguei um momento entre gestões lá, na verdade, porque eu entrei na curadoria, era a Inês Rafaelian, que era minha professora na faculdade, que era a curadora de artes visuais, a equipe era a Mônica Caldiron, que agora trabalha no Museu da Cidade, o Henrique Siqueira, que também está no Museu da Cidade, a equipe era essa da parte de curadoria de artes, né? E depois, enfim, tinha a pessoa do acervo, que até hoje, enfim, eu aprendi muito com eles também, que são amigos, mas a equipe de artes da curadoria era meio... Esse foi bem um momento... Eu tenho dois crachás até hoje, inclusive, foi um momento de reestruturação, que tinha... Era a divisão de artes plásticas, que era a curadoria junto com o acervo de artes visuais, né? Então, era uma equipe única e logo depois o Martin Grossman assumiu a direção do Centro Cultural e aí reestruturou e dividiu, criou uma divisão de acervos e a divisão de curadorias e aí a equipe ficou só a curadoria de artes visuais mesmo, né? O Centro Cultural é uma coisa muito incrível, é um lugar muito especial, assim, eu lembro que eu trabalhava quatro horas por dia e ficava oito horas se deixasse, faltava na faculdade pra ficar lá trabalhando, a equipe era muito gostosa, era muito importante, enfim, era uma coisa que eu aprendia muito lá, sabe? Então, era muito interessante estar lá, era... Enfim, aquele lugar tem uma energia muito boa também, né? E eu produziu os programas de exposições, alguns, quando eu estava lá, então eu conheci um monte de artista jovem, dos convidados também, gente que agora eu volto a trabalhar, então foi muito importante nesse sentido, assim, foi onde eu aprendi tudo, assim, eu ia pra lá sempre saber muita coisa de arte, as reuniões anotavam tudo, ia pra casa estudar o que eu não sabia à noite, e, enfim, foram dois anos bem intensos, mas que eu aprendi muita coisa, assim, acho que se... talvez tudo que eu aprendi, que eu deva, foi ali que aconteceu, assim. Ótimo, e de lá, no Centro Cultural São Paulo, em 2008, você começa a trabalhar como curador assistente na Prefeitura de São Paulo, né? Era na Prefeitura ou não? É a Prefeitura, era também a Prefeitura, né? E, em 2008, a Inês deixa a curadoria de artes visuais do Centro Cultural São Paulo e assume a direção do Museu da Cidade de São Paulo. E aí ela me chama pra trabalhar como assistente de curadoria lá. Então, foi, deixei o estágio pra ir pra lá. E tudo isso, eu ainda tava na faculdade, já tava meio... A faculdade também, assim, tava meio complexa já, porque era um esforço enorme, a gente tinha pouquíssimas aulas teóricas, assim, em História da Arte eu tive... Tinha, né? Uma aula por semana, tive aula com a Luísa Duarte também, numa produção teórica, escrita, mas eu tive que pintar até o quarto ano da faculdade, já trabalhando há três anos no museu, no Centro Cultural, pesquisando, fazendo outras coisas. Tive que fazer todas as aulas práticas durante quatro anos, e no museu era mais complexo, porque eu tinha uma que agora era de oito horas por dia e tinha faculdade. Então, eu tinha três dias de aula por semana. Já era o último ano, né, quando eu fui pro museu. Então, eu tinha toda uma agenda de horários esquisitas, assim, sabe? De terça e quinta, trabalhava 12 horas pra compensar as horas que eu tava na faculdade nos outros dias. Então, esse primeiro ano também foi bem conturbado, também porque o museu tava sendo reestruturado, né? A gente entrou, o Henrique de Esquerda foi pra lá também. A gente entrou pra reestruturar o museu e entender o museu, que é muito complexo, né? Por ser uma rede de espaços, e reestruturar ele nesse ano, com a cultura acontecendo, foi complexo, assim, foi difícil. Não, imagino. E aí, nesse momento que você começou a trabalhar em 2008, você ficou entre 2008 e 2011 nessa função, né? Tem uma coisa aqui do seu currículo trajetória que eu fiquei curioso de perguntar pra você contar um pouco mais, que é essa coordenação desse edital de arte na cidade, né? E essa relação, se eu entendi corretamente, né? Com o espaço público, essa coisa toda. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que a gente vai falar muitas vezes aqui hoje sobre a ideia de espaço, né? Que eu acho que é muito importante pra sua trajetória. Bom, isso sempre foi uma questão que me interessou desde a faculdade, desde antes de entrar no museu, que no museu, no final, como é um museu histórico, é um museu onde as obras normalmente são sites específicos, porque lida com o espaço, não pode furar o espaço, então é uma condição um pouco desse museu, né? Mas esse edital, especificamente, foi na gestão do Calil, como secretário de Cultura, ele pensou nesse edital, e a Inês criou ele, né, junto com uma equipe da prefeitura, eu participei, e aí quando saiu o edital, teve a seleção, ele era um pipi nesse edital, porque era muito complexo. E aí a gente criou três, tinham três coordenações, uma era o Sadek, que era secretário de Junto de Cultura, a Maria do Rosário, que foi até secretário de Cultura depois, logo que dava da parte, enfim, de contratos, prestação de contas, e eu meio coordenando a parte de autorizações e produção geral. O que acontece é que a gente tinha várias forças nos espaços públicos que operam, então o que a gente pensou que ia fazer em dois, três meses, demoraram dois anos, porque você tinha fazendo o trabalho da Laura Wins, que nós montamos numa rua do centro, ela precisou, além da aprovação do patrimônio histórico, do COMPRESP, dos órgãos de arquitetura da prefeitura e da cidade, a utilização de cada prédio para fazer um furo na fachada. Então, a produção da Laura Wins foi em todas as reuniões de condomínio, dos prédios, para conseguir a utilização fazer um furo, para instalar a obra na rua. A gente foi em reunião com vários padres para conseguir instalar a obra do Zé Espanhol, e depois na Eletropal, para conseguir liberar a ligação da energia. Então, foi muito interessante, porque é uma dimensão de problemas que a gente nunca imagina que um projeto de arte possa ter nessa escala. Mas o tempo é legal, porque você, quando vê a coisa finalizada e a obra pronta, você não faz a menor ideia de que teve todo aquele trabalho, e é um pouco onde a marcha acontece. Uma outra relação de público, nunca esqueço de que quando a gente conseguiu finalmente ligar a luz da obra da Laura, era uma rua que tinha um samba clássico no centro de São Paulo, que era o Amiguel Couto. E, por coincidência, a gente ligou numa sexta-feira, porque a obra inaugurava no sábado. E, por coincidência, era o dia do samba, porque o samba era sempre no comecinho do mês, porque era o dia do pagamento. E aí a gente ficou bom, ficamos lá tomando uma cerveja, esperando, enfim, celebrando, e aí o samba aconteceu, e pararam o samba, homenagearam a Laura pela obra. Então, também tem uma dimensão do impacto, enfim, da presença da obra, do impacto da obra na vida das pessoas, no espaço público, que é muito interessante de ver. As pessoas são arrebatadas por aquilo. Sem querer, não vão para o museu para ver uma obra de arte, elas estão passando e acham aquela coisa esquisita no meio do caminho, vão procurar saber o que é. Então, isso também é um primeiro contato. Esse projeto teve muito, enfim, no parque, na rua, no centro da cidade, no Pacaembu, com o Eduardo Corimbra. Então, eu ia muito nesses lugares para ver também a reação das pessoas, porque elas não esperam encontrar nada lá e encontram, né? Então, é muito legal isso. Foi muito importante passar por isso. Ótimo. Agora, daí, em 2011, você começa a trabalhar como curador de artes visuais no Museu da Cidade. E aí tem uma entrevista que você dá para o Marco Antônio Vilaça, que você fala alguma coisa, você fala daquilo da sua exposição no Passo das Artes Instável, você fala, ah, esse foi o primeiro projeto que eu fiz. O Instável foi a primeira curadoria que você assinou ou não? Eu agora não lembro. Eu acho que talvez eu já tivesse feito a Tatiana Blas na capela. O Maurício Sianês eu já tinha feito com certeza a performance. E a Tatiana Blas, acho que já já montado, eu apliquei junto quando eu estava montando, eu não lembro muito bem a época. Mas, assim, fora, como curadoria coletiva, foi a primeira, fora do... A gente talvez fazia um tratat e o Maurício Sianês já era curador. Eu mandei um projeto. Quando a Inês saiu no museu, eles pediram um projeto, se eu não me engano, para dois anos, porque, enfim, na prefeitura sempre é muito marcado pelas gestões políticas. Você não pode fazer planos para a instituição para além da sua gestão política nesses cargos de confiança. E aí, quando a Inês saiu mais dois anos de gestão do Calil, e aí falaram, olha, você quer tentar mandar uma proposta de programação para esses próximos dois anos para ver o que acontece e tal. E aí eu mandei, eles avaliaram lá na secretária, gostaram, e aí me chamaram para assumir a curadoria da capela. E ficou meio junto, assim, nesse momento. Mas o passo, para mim, foi importante, porque eu acho que foi a primeira vez que eu mandei para o passo e entrou. E... Enfim, é uma outra instituição. Estava muito, já, um pouco, certo, como trabalhava no museu, já tinha dominado aquelas lógicas complexas de operação da prefeitura, e ali foi uma outra situação. Era muito bem crítico lá também, tinha mudado a gestão, o passo estava junto com o MIS, naquele processo que ia ficar junto, mas não ia. A Priscila tinha acabado de assumir a direção do passo, mas foi muito legal trabalhar no passo, foi muito importante para mim também. Mas conta um pouco, então, vamos lá, conta um pouco o que era, vou começar pelo passo, depois a gente falar da capela do Morumbi, que é um assunto enorme. O que era exposição instável? É porque eu vi essa exposição e, enfim, na minha cabeça eu consigo criar relações delas com outras coisas que você fez, mas eu prefiro que você conte um pouco de onde veio a ideia de fazer a exposição. As exposições na minha cabeça um pouco elas se montam, normalmente, enfim, é uma coleção de obras que vai ficando na minha cabeça e já se colocou pensando, e de repente uma hora encaixa e eu vejo que tem um sentido e aí funciona, sabe? Mas a do passo foi muito assim. Eram várias coisas que eu já acompanhava, outras coisas que eu já conhecia, que eu gostava, e aí de repente foi, bom, isso aqui funciona desse jeito, tem esse sentido e dá certo assim. bom, a exposição basicamente tinha essa ideia de uma instabilidade que era física, era de uma obra que não se completava sem a presença do espectador, como no caso do Maurício Anês, era, enfim, da matéria, como no caso da Laura Wins, que estava com aquela obra que se chama Monariz, onde a água começa a evaporar, é uma bacia de vidro com resistência e a água evapora durante a exposição, a Ana Paula Oliveira que tinha um trabalho que são os dormentes com os peixes dentro, que fica, enfim, tem um sistema de, 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 para manter aquela vida suspensa ali na exposição, então tinha vários, várias formas de pensar a sensibilidade, desde o equilíbrio até, é, a transição da matéria, até o trabalho do Maurício Anês, que é um trabalho que eu gosto muito, que eram as marcas no piso, é, área de silêncio, área de diálogo, que ele mostrou na Bienal do Ivo e da Ana Paula, se eu não me engano, e que, enfim, é uma obra que aquele símbolo converte aquela área numa massa também na minha cabeça, assim, então tinha essa ideia de um trabalho que, de obras que tinham uma, uma formalidade que ou era frágil ou era iminente a, a desconstrução se você tocasse, por exemplo. muitas obras instalativas que iam, enfim, que iam para o espaço e tem já essa relação com, que acho que também é uma constante no meu trabalho, né? Pois é, isso que eu ia falar, porque eu vi a exposição e eu fiquei pensando um pouco nisso, até porque, no ano anterior, né, eu imagino que você tenha feito o projeto do Paço, claro, um ano antes, assim, e alguns meses antes, sei lá, no ano anterior você fez tanto Maurício Fianês quanto Tatiana Blais na capela, Maurício eu não vi, mas a Tatiana eu vi, que era aquela exposição chamada Penélope, certo? Certo. E eu lembro que essa exposição, eu lembro que eu vi muito na internet, foi, era pré-Instagram isso, né, era um momento ainda, eu acho que a mídia social que está crescendo era mais o Facebook, nem o WhatsApp era tão presente, assim, ainda que eu me lembre, mas eu lembro que eu fui, várias pessoas comentaram e saiam muito na mídia, então eu queria que você comentasse, assim, um pouco também, como é que foi esse começo na capela, como é que foram, essas duas exposições são muito diferentes, né, a do Maurício Fianês e da Tatiana Blais, e o que é a capela, essa pergunta, assim, que é ampla, é, o que é a capela para você, né, assim, porque é um espaço que ele é muito, eu não sei, tem muitas camadas de história ali, ele é muito sedutor também, né, e muitos artistas, antes da sua presença lá, como, claro, clássico, né, o Leonilson, por exemplo, fizeram projetos muito, icônicos ali, né, então, como é que foi para você lidar no começo com isso? É, essa, bom, é muito, foi muito legal pensar, acho que eu estudei, né, eu pesquisei todo o histórico da capela, o programa foi criado em 91 pela Sônia Salsen, e a Sônia, ela fez, também, isso estava tudo meio junto, assim, eu pesquisei isso na época do Centro Cultural, até estar um pouco, enfim, no trabalho de graduação, porque a Sônia dirigia o Centro Cultural São Paulo a partir de artes visuais, a divisão de artes visuais, nessa época, nos anos 90, 91, 92, e ela criou uma série de projetos lá, que, enfim, ela foi muito importante ali, porque o que ela fez lá é uma definição de várias coisas que até hoje estariam na cidade nas artes visuais, por exemplo, ela criou esse edital de programas de exposições, do Centro Cultural São Paulo, que é uma coisa que até hoje funciona, ela cria, o que ela chamava de programas de exposições do Centro Cultural, na verdade, era um conjunto de ações, então, tinha um programa de exposições que é esse edital que até hoje existe, mas tinha os artes convidados, que eram esses jovens mais experientes que estavam juntos no espaço com os artistas selecionados pelo edital, tinha as oficinas que eram dadas por artistas consagrados como a Milka, que era de uma oficina, se não me engano, tinha exposições históricas e tinha a Capela do Morumbi, onde ela fala até na tese dela que era um programa que ela criou para artistas consagrados para instalações em site específico ou pinturas de grande dimensão, acho, que tinha essa relação, assim, Sérgio Sister e o Duti fizeram exposições muito interessantes na capela, por exemplo, nessa fase da Sônia, então, tinha essa fase inicial da capela da Sônia, que eram esses nomes já consagrados que iam lá porque, enfim, estão pensando nessa questão no site específico e da instalação nos anos 90, e depois que a Sônia acerta a feitura, esse projeto fica um pouco mais ou menos, aí começa a entrar os jovens, foi quando o Leonilson faz a exposição, que é em 93, Leonilson, não lembro quais são os nomes agora de cor, mas lembro que o Leonilson fez, teve mais dois, o Nelson Lerner fez em 93 também, e a Flávia Ribeiro fez em 93, mas a Flávia e o Leonilson geraram artistas mais jovens e logo depois a capela deixa de ser administrada pelo Centro Cultural e vai para o Museu da Cidade, e aí eles meio que fazem um, não sei se não edital, porque não tinha financiamento, era meio um open call, assim, sabe, olha, o espaço está vazio, a gente quer fazer, manda o seu projeto, se você tiver dinheiro para bancar o seu projeto, você faz, e aí, nos anos, sei lá, de 95 até dois mil e pouco, assim, 2003, 2004, virou um espaço onde muitos artistas fizeram a primeira individual, como o Albano, Sandra Cinto, Ana Paula Oliveira, Albano de Márcio Tavares, e aí, então, enfim, depois de ver tudo isso, assim, e de ter trabalhado como assistente na época da Inês Rafaelian, eu propus esse projeto onde tinha um mix, assim, de artistas mais velhos, mais consagrados, e uma geração super nova, porque uma ideia também de, enfim, consolidar esse projeto que foi inicialmente construído por isso, assim, assim como as exposições da Sônia foram super marcantes, as que vieram depois por iniciativa dos artistas foi super marcante também, né, de ter imagens que circulam até hoje, então, era um mix desses dois movimentos, assim, nesse sentido, como a gente vinha de exposições já de artistas mais consagrados, como o Guto Lacaz, por exemplo, a Lara Vins, eu propus Tatiana Blas porque era uma jovem, né, e já tinha um trabalho, tinha um trabalho escultórico, a pessoa da pintura, e estava num momento bem interessante, achei que poderia ser uma, um nome interessante para isso, mas antes eu tive a oportunidade de, enfim, já com o trabalho do Maurício, achava também que o Capela era um lugar que podia ter uma performance, não tinha histórico muito de performances naquele espaço, e a gente fez uma reunião na Secretaria de Cultura por conta do Festival de Cultura Inglesa, de parceria, e o Maurício tinha ganhado o Festival de Cultura Inglesa, e ele ia fazer a exposição lá no espaço, né, do Cultura Inglesa, e a gente ia se precisar de talvez deslocar alguma ação para algum espaço da prefeitura, eu falei, bom, eu quero falar com o Maurício, se ele topar, a gente faz uma performance como parte da exposição dele na Capela, porque eu acho que vai ser muito legal, e aí topou e fizemos essa performance, acho que foi um dia só, mas que eu acho que foi muito importante, de alguma maneira, tem um link, acho que é pelo silêncio, muitos trabalhos lidam com silêncio lá, porque eu acho que é uma atentura que impõe um pouco esse pensamento, né, então, o Maurício era uma leitura do texto do Beckett, e essa leitura era gravada, tinha uns toques na mesa que eram reproduzidos, até ficava um barulho ensurdecedor, e aí depois o som era cortado e ficava aquele barulho, aquele zumbido no ouvido, aquele silêncio extremo pós um grande ruído, e o Doutor Tatiana Blas era uma paralisação do tempo também, tinha uma coisa esquisita naquele projeto, de não saber se estava sendo feito ou desfeito, e depois de um tempo a exposição foi prorrogada, ficou acho que uns seis meses e o jardim cresceu em falta da linha, e aí o mato foi também dominando a linha, então tinha uma relação também de um silêncio esquisito nas duas obras, eu acho que é um pouco por aí que ia, mas também não tinha uma ligação tão direta entre a escolha de um trabalho para outro, era mais de como a cadastra poderia pensar questões daquele espaço. É, e nesse percurso teve, por exemplo, enfim, eu tentei fazer uma lista aqui, mas eu vou esquecer alguém, possivelmente, Irã do Espírito Santo, Felipe Cohen, Sandra Cinto, José Pedro Croft, Laura Belém, Wanderlei Lopes, Melitra está péssima, e aí depois disso, mais para frente, dando um salto maior no tempo, você fez uma coisa que eu achei muito legal, eu visitei, assim, grande parte dessas exposições, mas você fez esse projeto que eu achei muito bom, que foi o Morumbi, Caxingui, Butantã, então eu queria que você contasse um pouco, porque, claro, não se trata só da Capela do Morumbi, mas também dessa relação com a Casa do Sertanista e com a Casa do Bandeirante. A prefeitura é um lugar bem especial, assim, eu fiquei 12 anos no museu, com mais dois no Centro Cultural, e muita gente pergunta, assim, mas 12 anos no museu passando, enjoou, mas tudo muda muito, assim, as coisas das gestões mudarem, e aí os projetos se desmontam e se remontam, e aí já no final, que foi meu último, acho que foi meu último projeto, meu último projeto no museu, enfim, veio essa proposta, tem uma coisa também de tempo lá que é muito louca, então eu tinha, eu tinha feito o Vanderlei na Capela, tinha feito a Sara, que foi muito difícil, mas saí, foi muito bom projetar a Sara, depois veio o Vanderlei, e aí o pessoal começou a entender um pouco melhor como mudou a gestão, você entendeu melhor o projeto do museu, de como a arte tinha uma função no museu, porque é um museu de história, então a arte sempre é meio mal vista nas gestões, e aí ele começou a reaquecer, aí eu fiz o Albano na casa do Sertanista, na casa do Bandeirante, e a Carla Chaim na casa do Sertanista, e aí eles começaram a entender que isso funcionava, aí eu consegui uma verba muito pequena para fazer um projeto, e assim, e era uma coisa que tinha que acontecer para ontem, aquelas coisas também de umas verbas condicionadas, então era uma verba condicionada para a inauguração das disposições na época da Bienal, na época da Bienal. Então, eu fiz um projeto, mandei para a Secretaria, pensando em essa ideia de rede do museu, em como deslocar isso para uma exposição, aprovaram, e do convite para a inauguração eu tive um mês para o convite ao artista para a inauguração da exposição, foi um mês, com 10 mil reais para cada um. Então, assim, acho que tem uma coisa que eu acho legal do trabalho de curadoria de arte, assim, que é uma parceria, assim, é um comprometimento, assim, desses projetos, então, assim, esses três artistas foram incríveis, todos são, mas nesse caso, assim, foi uma loucura, Cintia, Márcio e Matheus que entraram e fomos juntos, assim, virando noite, montando exposição. E a ideia da exposição era uma leitura da cidade a partir da arte desses espaços. Então, a Capela do Morumbi, fica no Morumbi, que tem um site, é um dos sítios arqueológicos mais importantes de São Paulo, que foi destruído pela especulação imobiliária. E aí, o Márcio fez uma exposição sobre isso, onde ele fazia, enfim, objetos, elementos, com serralheria de um mostruário de grades urbanas, que lembravam, citavam essa ocupação e essas armas indígenas. E aí, de lá, você andava cinco quilômetros ou, né, andava uns cinco minutos de carro, chegava lá na casa do Sertanista, tinha a obra do Matheus, que tinha uma relação com a ocupação dessas casas históricas e com, também, um ideal moderno e a taipa, como essa volumetria limpa, que os modernos também idolatravam e, principalmente, depois, a construção brutalista de São Paulo, principalmente, né? E depois, tinha que ir na Cíntia, que era a última parte da exposição, que era a Casa do Bandeirante, que é um trabalho que era, de um lado da casa, você tinha a ordem e, do outro lado, você tinha o caos, que também era um trabalho complexo de administrar, porque é um trabalho onde é um, é mais uma vez, em volta de confiança, onde o museu tem que confiar em mim, eu tenho que confiar na Cíntia, a Cíntia tem que confiar nos funcionários do museu, porque é uma obra que quem constrói aquela obra são os funcionários do museu, a gente montou aquele elemento de objetos, de matérias que ela usa nas obras dela e fechamos a casa e, durante sete dias, os educadores do museu destruíram aquela barreira e criavam os elementos e a Cíntia a gente só foi ver na pré-abertura, então, também tinha uma rede de confiança, o diretor não viu a exposição, ninguém viu, só a gente só viu um pouco antes, então, tem essa relação com ordem e causa da cidade contemporânea, com a noção de liberdade, porque, apesar de ter liberdade para montar, a gente tem regras para montar e, enfim, era uma ideia de falar um pouco dessa, a partir de metáfora da arte de ocupar esses espaços e falar da história da cidade de uma outra maneira. E como é que é para você, enfim, porque isso me chama atenção na sua trajetória, todos esses projetos que estou falando aqui da Capela e esses mesmos, ou a Carla Chaim ou o Albano Alfonso, enfim, são projetos de trabalho comissionados, que você acompanha esse nascimento do projeto. Eu queria te perguntar como é que é para você esse processo de acompanhar, o que te dá mais prazer nesse processo e como é que era nesse momento, estava ali na Prefeitura de São Paulo, pensar os limites possíveis para os artistas. E também, já colocaram outra pergunta aí no Sanduíche junto, como lidar com a história também desses lugares? Então, é um pouco sobre isso, o prazer, os limites, esse peso histórico que todos esses lugares trazem. a história eu acho que é uma condição que está dada nos espaços, acho que a gente pode negar, é uma opção, mas sempre é mais difícil, porque elas estão muito embrenhadas nos espaços, então, melhor mesmo é lidar de alguma maneira com isso. e aí assim, acho que como são trabalhos comissionais, as condições estão meio dadas, assim, olha, o espaço é esse, você não pode furar nada, você não pode fazer isso, aquilo, bola, a gente vai vendo como a gente vai traçar esses limites, assim. Eu acho que o meu trabalho de acompanhamento é uma parte que eu gosto muito, assim, é quase como, talvez, essa coisa da formação de edição isso se integra um pouco, assim, é quase como se durante aquele período de, sei lá, um ano ou um mês no caso dessas posições, aquele trabalho fosse um pouco, aquela pesquisa fosse a minha pesquisa, fosse o meu trabalho também. Então, eu vou ler o que ele está lendo, eu vou ver as coisas que ele sabe que ele está vendo, tem uma relação de troca muito intensa, que é por onde eu consigo entrar no trabalho e colaborar de alguma maneira, né? Então, esse acompanhamento, de fato, para mim, é a parte mais prazerosa de todo o trabalho de curadorias. assim, é estar junto e pensar as coisas juntos, né? É onde o trabalho realmente acontece e a gente vai tendo que lidar com os problemas que aparecem no caminho de como resolvê-los nesse meio tempo também. Então, é um pouco por aí que vai, acho que não... E a história é muito que dos espaços, eu acho que daí volta como esse problema possível, né? Mas eu não... Acho que tem liberdade, você vai achar a Capela do Morumbi de novo, voltando para a Capela do Morumbi. É um dos espaços que foi... que conseguiu, que a Sônia conseguiu entrar com arte, na minha opinião, porque ele é um espaço que tem muita negação, porque é tudo uma ficção aquilo, né? Você não tem comprovação das ruínas, de qual origem delas. Aí vem o Varchar, acho que nos anos 40, e cria uma arquitetura em cima daquelas ruínas do século XVII, porque ele acha que é uma igreja, ele vai lá e cria uma igreja que é uma igreja que não é moderna, é uma igreja hispânica, é tudo muito esquisito. Aí eu achei uma carta solicitando o tombamento da capela e sendo negada pelo compresse, porque apesar da taipa ser uma taipa única no estado de São Paulo, como ela foi desconfigurada, ela não tinha importância, e como a intervenção do Varchar, acho que também não é uma intervenção que é característica da obra dele, também não tinha importância nenhuma, então demorou para ser tombada, ela foi tombada em 2002. Eu acho que essa carta, se não me engano, era dos anos 80. Então, acho que talvez por não ter importância arquitetônica, histórica, abriu espaço para a arte, porque se fosse talvez um espaço histórico importante, não poderia ficar tanto, enfim, teria um outro destino que não fosse de arte. Então, tem uma liberdade, acho que isso dá uma liberdade para a fantasia, então, muitos trabalhos são especulativos, a Lúcia Kohl, por exemplo, fez um trabalho que era uma capela dedicada à cor, a cromoteísmo, que é o nome da obra, que era uma religião de contemplação e de adoração da cor. Então, essa ficção histórica, essa confusão histórica da capela abria para outras possíveis ficções da arte. Ótimo. E aí, tem uma outra coisa também que me chama a atenção na sua trajetória, que é, de um lado, você tem esse projeto, você comentou, enfim, que a gente está comentando, tem essa relação site-específica. E aí, de outro lado, você tem outros projetos que você fez na Chacaralane a partir de 2016. Então, você fez ali três exposições retrospectivas, se eu falar alguma bobagem, você me corrige, teve a Marilá Dardô, teve a Carmela Gróis e teve o Guto Lacaz. Queria que você comentasse um pouco, antes de a gente falar das exposições, enfim, já falando sobre elas também, essas diferenças de processos de curadoria. Porque, claro, uma coisa é a Tatiana Blas pirar no espaço e fazer uma proposição nova. Outra é você olhar uma trajetória de 50 anos da Carmela Gróis e pensar junto o que mostrar. Então, como é que se dá para você esse processo de pensar projetos mais retrospectivos também? Bom, tem coisas que são um susto também, mas que eu sou um pouco obsessivo um pouco também. Então, por exemplo, a Marilá, que foi a primeira exposição na Chacaralene, foi esse mesmo processo caótico de um mês ou dois meses para fazer uma exposição. A Chacaralene inaugurou como gabinete do desenho com uma exposição do Aguinaldo. Teve uma troca de gestão, ela ficou fechada, iniciou-se um processo de tentar abrir uma escola de curadoria lá que não foi para frente e aí me chamaram para pensar alguma coisa para reabrir o espaço e aí eu, com uma exposição, não mais como gabinete do desenho, mas como um Chacaralene, mas voltado para a arte e para o desenho, ainda com uma ideia de desenho expandido que era a ideia do Aguinaldo originalmente, que não era um desenho que pudesse ser visto como desenho tradicional, mas também contemplasse outras coisas e aí eu falei, bom, tá, vou pensar o que eu vou fazer e aí, enfim, aquela casa tem uma história muito forte também, ela foi, enfim, casa, ela foi circulante da Mário de Andrade, ela foi arquivo histórico municipal, ela foi gabinete do desenho e mais uma vez, por uma troca de gestão, ela estava sendo apagada, as histórias dela, para se colocar ali dentro de um novo projeto e aí eu falei, bom, eu vou ter que participar de mais uma mudança de projeto e como que eu faço isso também de uma maneira honrosa com quem passou por aqui e aí eu convidei a Mário lá porque, e a esposa chamava Guerra do Tempo porque ele dá alguns apagamentos de como a gente tenta apagar as coisas em vários níveis e as coisas não se apagam, elas só se acumulam e como esse apagamento é sempre frágil e, enfim, então tinha essa relação também de um pouco lidar com a história da casa na Marilá, a gente pensou todos os trabalhos nesse sentido, inclusive a obra inédita que ela apresentou que era no segundo andar, eram lemas do governo federal durante 50, nos últimos 50 anos, eram 50 lemas, se eu não me engano, e aí ela é um pintor da crise de propaganda política que tinha que fazer a pintura nos muros, pintava isso, na primeira a gente pagava, ela pintava outra, a policia pagava, então justamente para lidar com essas histórias dos apagamentos dos espaços, das histórias, então a ideia era começar um novo projeto, mas também lembrar o que passou por lá de alguma maneira, então no final a história está presente da casa, né? Então o processo da Marilá foi rápido, fiquei noito também trabalhando porque tinha pouco tempo, mas a gente fez essa exposição, e aí eu tinha mais um ano de gestão, então conseguia trabalhar com mais calma com a Carmela, porque ia dar mais trabalho, porque a Carmela estava completando 50 anos de trabalho, e a ideia era sempre fazer uma retrospectiva que tivesse um recorte, então a Marilá era uma parte dos trabalhos dela que estava com essa ideia de apagamento, de histórias, de contextos, a Carmela, eu falei, bom, como é que eu vou amarrar 50 anos de trabalho, e aí comecei a pensar, e comecei a conversar, e aí a gente chegou nessa ideia do desmanche das coisas, de como a Carmela tem uma operação de desmanchar a lógica das coisas para reconstruir da maneira dela com uma ideia também de, enfim, de assalto, de violência, enfim, todas essas questões que estavam guias da obra pela cidade, então a gente também tinha uma condição muito estranha, porque aquele remanescente tinha uma chácara da consolação, hoje era parte da cidade, de frente para a avenida, do lado de uma escola municipal infantil, então a gente começou a conversar e começou a finalizar a selecionar os trabalhos que tinham essa relação e de como pensar também, que foi um exercício muito legal para mim, esses novos contextos das obras, porque o trabalho da Carmela muitas vezes são sites específicos, ou, enfim, trabalhos feitos para projetos especiais e como isso podia ser deslocado para uma exposição retrospectiva sem perder a potência original da obra, ou, enfim, se o contexto não é o mesmo, como recontextualizar essas obras para fazer isso ter sentido ali e quando recontextualizar e não apenas quando for o caso como apresentar se é um registro, se é os estudos, se é a imagem, então foi um ano de trabalho para pensar cada obra e qual que cabia e como fazer e depois a montagem também foram uns dois, três meses para conseguir pôr tudo de pé e também de adequação, porque, por exemplo, a grande obra da exposição que no final foi o Elson Dolores era uma obra que ela fez no Arte Cidade de 2002, se eu não me engano, no prédio onde hoje é o Sesc Belenzinho, que era uma ruína e aquelas lâmpadas tubulares vermelhas que se encontravam em loja que hoje não existem mais. A gente teve que fabricar lâmpadas de LED vermelho para fazer a obra e totalmente como, além de pensar a conciliação dessas obras para um novo espaço, como também quando possível ver como montá-las, como realizar, se era possível na tecnologia atual. Então, era um outro processo também de estudo. Uma das partes que achavam que eram mais legais da exposição era uma sala de pesquisa. A Carmela organiza as obras por pastas. Então, quando eu cheguei na teia dela, tinha uma estante com um monte de pasta de cada projeto, com fornecedores, primeiros desenhos, um textinho que ela fazia sobre a obra. e foi um processo de convencimento dela de expor essas pastas. A gente criou uma sala onde tinha vídeos das montagens das obras, o making-off. Esse processo para ela é um processo muito importante de contato com a cidade, com os fornecedores, com as pessoas que fazem o trabalho junto com ela. E as pastas que tinham esses estudos, as ideias que não deram certo, as ideias que foram para frente, as que foram descartadas. e isso também foi muito legal, de poder ver isso, de ter o privilégio de ver esse material e de poder levar para a exposição. A Carmela foi uma boa parceira, você aprende muito com ela, foi uma exposição muito boa. E o Guto? Então, tem uma coisa interessante do Guto, é que o Guto é maravilhoso, uma figura, um querido, um artista incrível também. E tem umas coisas meio cíclicas na minha vida. Por exemplo, outra questão é a Tatiana Blas. A gente montou a capela, minha primeira instalação na capela, e antes de eu vir para Belo Horizonte, eu fui chamado para remontar essa obra no Museu da Pampulha. Então, um pouquinho antes de, na verdade, eu fui chamado antes de eu morar aqui, quando eu estava morando aqui já, a gente montou a exposição da Pampulha com a mesma obra da capela. E o Guto tem um pouco isso, eu conheci o Guto, eu fui monitor de uma brilhada cultural, em 2005 ou 2006, eu acho, antes de ser estagiário no Centro Cultural, fui monitor lá na Secretaria Cultural só para esse projeto, e eu fiquei trabalhando numa obra do Guto, foi quando eu conheci ele. Depois, eu montei uma exposição do Guto da parte de projeto gráfico dele no Centro Cultural como estagiário, depois eu montei uma exposição na capela do Morumbi com o Guto, logo que eu entrei no museu, e aí a gente ia fazer a exposição do Guto no Museu da Cidade, e nesse meio tempo que eu saí do museu e liguei para o Guto e falei, Guto, tudo certo com a sua exposição, vai rolar, eu estou saindo do museu, mas vai ter a exposição, está tudo caminhando, o meu museu pediu para eu continuar como curador da exposição e finalizar o projeto. Então, assim, é uma pessoa que aparece numa marcância da minha trajetória também, e aí foi muito gostoso, porque também a do Guto foi uma exposição um pouco diferente das outras, mas que também a gente tem a liberdade de mudar um pouco esse projeto, não era uma questão delimitada, a gente fez um programa mais aberto para achar a cara além, e no caso do Guto, a gente reapresentou algumas obras históricas da trajetória dele, tinha também um grande arquivo de vídeo das intervenções em televisão, de making of de obra, de entrevistas dele, mas o grande ponto da exposição era a realização de projetos que ele nunca realizou. então a gente olhou vários arquivos dele com obras que ele queria muito fazer e que ele não tinha oportunidade, ou, por exemplo, uma obra que era a Luna que ele fez na exposição, ele ia fazer para o Man e por algum motivo no meio do caminho não conseguiu fazer, ou a tecnologia da época não funcionou, e a gente fez, então a gente executou esses projetos que ele não tinha até hoje conseguido executar. então foi outra experiência também, que teve enfim, pensei algumas obras históricas, teve a pesquisa de documentos, de vídeo, mas essa pesquisa de poder ver as obras que ele tinha em arquivo e realizar essas obras foi muito bacana também, de ver ele empolgado com, enfim, a realização de vários projetos juntos, porque normalmente ele ia pensar um trabalho e tal, um trabalho, e tal, mas não, ele pôde pegar vários trabalhos que ele queria fazer e nunca tinha feito, fez vários trabalhos de uma vez, assim, foi muito, muito legal. Ótimo, que bom, não, e que bom também que tem, enfim, que tem esses dois lados na prática também, de pensar produções com artistas mais jovens, entre aspas, enfim, independentemente da idade, um lugar no site específico, e pensar esses trabalhos mais de arquivo também, que não deixam de ser. Você pode contar um pouquinho, Douglas, sobre o livro da Carmela Gros, porque eu acho também que isso é uma coisa que eu tenho perguntado para os curadores que eu entrevisto sobre essa experiência de pensar o processo de organizar um livro e especialmente alguém como ela, que, claro, tem essa produção imensa. O livro saiu já, a gente estava fechando o catálogo da exposição, e aí veio o livro, veio o contato da Cobogó com o patrocínio para publicar o livro, e aí a gente também tinha acho que um ano para fazer o livro, mas aí estava mais fácil porque a gente já tinha organizado tudo para a exposição, então estava já mais engatilhado, e aí a gente começou a ver, bom, como a gente traz tudo isso que a gente conversou para o livro. E a minha ideia sempre foi ter um arquivo, acho que a coisa das pastas que eu comentei ficou muito na minha cabeça por um tempo. Os textos da Carmela que estavam nas pastas foram para o catálogo, então tinha um texto meu e cada obra era acompanhada pelo texto dela. Enfim, assim como tinha alguns desenhos, alguns croquis, alguns estudos, e aí para o livro a gente começou a precisar essa ideia de arquivo. A gente trabalhou muito com os designers, que é o Celso e o Daniel, o Celso Lama e o Daniel Trench, para ver como fazer esse livro. A gente pensou em quem convidar, a ideia também é ter pessoas mais jovens que não tinham escrito, ou tinham escrito pouco sobre a obra da Carmela, e criar esse grande arquivo. Então o livro é em ordem cronológica, tem um número grandão que é o ano da obra, todos os textos do livro são textos da Carmela, que acompanham as obras, são esses textos de arquivo dela, das pastas, então algumas obras não tem, claro, porque são obras que ela não escreveu, mas toda obra que tinha algum tipo de texto feito por ela, a gente levou para o livro, e depois no final eu fiz uma entrevista, no final eu tinha blocado os textos dos convidados, uma cronologia, e eu fiz uma entrevista com ela, que um dia as minhas perguntas não aparecem, são as respostas dela, porque a ideia da entrevista também era complementar esse material que não tinha no livro, então na entrevista eu falei com ela sobre as obras que ela não tinha texto no livro, com a ideia de criar realmente um arquivo de obras, onde você pudesse olhar ali, ver uma maquete, um desenho, a imagem da obra pronta, e qual foi o start inicial daquela obra. De alguma maneira, eu também acho que é um pouco do jeito que eu trabalho, acho que uma maneira de trabalhar minha é apenas articular a voz do artista, amplificar a voz dele, e nesse livro acho que foi muito isso, tinha uma pequena apresentação, que era um pouco como esse arquivo funcionava, e depois no final tinha essa entrevista para complementar o material de pesquisa que foi feito anteriormente, então é um grande livro de arquivo da obra dela mesmo. Isso você falou interessante, porque agora, depois que você falou essa frase, eu acho que faz todo sentido, eu acho que nos seus projetos tem muito isso, de deixar também o artista, vou usar uma imagem muito cafona, mas deixar também o artista de certa forma brilhar, digamos assim, quero dizer assim, muitos criadores que eu entrevisto têm essa tendência a, entre largas aspas, se apropriar de muitos trabalhos e criar uma narrativa muito peculiar sua, eu sinto que no seu caso não, você parece mais preocupado em compartilhar com o público esse espaço para esses artistas fazerem o que eles quiserem, assim, dentro desse... Faz sentido para você isso ou não? Faz, para mim é totalmente isso, assim, eu compro a briga e vou junto, assim, mas a minha ideia é sempre colaborar e deixar o artista fazer o trabalho dele, acho que o meu trabalho é facilitar a vida dele em tudo possível, assim, é de arcar com as consequências, com as burocracias e de fazer o trabalho dele sair o melhor possível. Eu vejo muito nesse sentido, mesmo com o acompanhamento, as discussões, tudo para mim, o final, a ideia é que o final seja isso, o artista fazer o melhor possível do trabalho dele e é um pouco nesse sentido que eu procuro trabalhar sempre, assim, de como eu posso viabilizar o melhor possível, o máximo possível, esses trabalhos. Agora, em cima disso que a gente está falando agora e olhando, assim, essa sua trajetória até agora, mas especialmente, claro, como você falou agora, você trabalhou, se você contar os tempos da CSP, trabalhou, na verdade, entre 2006 e 2019 em relação à Prefeitura de São Paulo. E eu queria fazer uma pergunta que me chama a atenção, que quando a gente olha essa sua trajetória de exposições, ainda há pouco você falou assim, não, eu trabalhava tanto com artistas mais estabelecidos quanto artistas mais jovens, como, por exemplo, a Tatiana Blais. só que, por exemplo, claro, tanto a Tatiana Blais quanto a Cíntia Marcelli como mesmo, sei lá, a Sarah Ramo ou o Wanderlei Lopes, eles são mais jovens, entre aspas, mas eles ainda são um pouco mais velhos do que a gente. Sei lá, eu estou com 32, você está com 34, imagino, 34, né? Então, eu queria te perguntar, assim, muitos curadores que eu entrevistei, Douglas, quando tem um discurso, seja, enfim, para a câmera ou para a vida, eles falam muito sobre o interesse de trabalhar exclusivamente com artistas super jovens. Então, eu venho percebendo uma tendência disso, de muitos curadores trabalharem só com, às vezes, artistas 10 anos mais jovens do que eles e não terem nenhum interesse de trabalhar com artistas mais velhos ou com arquivo. E aí, na sua trajetória, eu sinto um pouco isso, que você, desde o começo, trabalhou com artistas, ok, jovens, mas não exatamente da sua mesma idade ou da sua mesma geração. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa opção de trabalhar com esses nomes que são nomes que também já estavam em processo, já eram nomes reconhecidos. Tatiana Blais acho que já tinha ganho, por exemplo, o Prêmio Pipa, já era parte de galeria, isso tudo. E se você tem desejo também de, em algum momento, trabalhar com uma geração hiper jovem, sabe? Partindo do princípio que nós já somos dois balzakianos, você tem o interesse de trabalhar com uma galera de 20, 21, como é que você enxerga essa sua relação com essas várias gerações, entendeu? Isso é uma coisa engraçada, porque é uma coisa que eu sempre ouvi desde o começo, quando eu comecei a trabalhar com curadoria, era, ah, é sempre legal porque um curador, você vai trabalhar para a sua geração, tem uma ideia de que nós temos que trabalhar com a nossa geração, assim, né? eu não sei, eu sempre ouvi muito isso, mas para mim nunca foi uma questão, assim, eu acompanho a minha geração, né? Eu sou formado junto com os artistas, eu acompanho jovens, eu faço exposições, às vezes, em projetos que eu posso ter jovens e tenho jovens. No caso do museu, foi uma, até uma cobrança no começo, mas, assim, tem um processo burocrático de instituição, pelo menos na prefeitura é assim, onde você tem dois caminhos de viabilizar projetos, ou é por edital para jovens, que aí um júri consagrado que você apresenta o currículo e defende um parecer, seleciona esses jovens, ou os convites têm que ser fundamentados para o currículo. Então, mesmo os jovens convidados para uma exposição na prefeitura, eles têm que estar fundamentados no currículo, ou seja, isso não abre espaço para um jovem que não tenha um currículo institucional, porque não é aprovado pela comissão dos pareceres da prefeitura para a liguração de verba, ou de espaço mesmo, mas quando não tem verba, os espaços estão vinculados a isso, o uso desses espaços. Mas também acho, assim, essa coisa de direção acho meio uma bobagem, assim, porque eu gosto de trabalhar com boa arte, com arte, então, o acompanhamento, acompanhar os processos tanto do jovem quanto do estar mais consagrado, mais velho, não vejo muita diferença, acho que é trabalho, sabe? Agora, o que eu acho que eu não faço questão de não esquecer são essas mais velhas, assim, porque eu acho que fica esse furor pelo jovem, pelo novo, a gente vai deixando um monte de gente para trás, sabe? Acho que a gente passou por um tempo agora de revisão desses nomes que foram deixados de lado por essa questão do jovem, acho que você fez a exposição maravilhosa da Regina Vatter lá no MAC, assim, são nomes que ficaram por muitos anos de escanteio porque tinha esse furor de achar novos nomes, gente jovem, arte jovem, arte jovem, a gente esqueceu um monte de gente pelo caminho, então, eu acho que tem os dois lados, assim, acho que temos que apoiar e descobrir, trabalhar os jovens e ajudar os jovens a crescer e aprender com os jovens, mas também não podemos esquecer e deixar que as pessoas apaguem, né? Enfim, é uma geração também que é difícil, assim, esses dias eu estava vendo que saiu um anúncio de que a Leonorico vai ter uma sala especial na próxima Bienal. A Leonorico é incrível, eu fiz algumas entrevistas com ela, ela era incrível, assim, e é uma das entrevistas que, enfim, tinha uma vontade, apesar de ser muito difícil e muito desconfiada, tinha uma vontade incrível de mostrar o trabalho dela e de fazer as coisas e, enfim, agora ela vai estar na Bienal e ela está morta, sabe? Então, acho que a gente tem um compromisso também com a construção da história e não só com a descoberta e com alavancar o jovem, mas também de documentar as coisas que estão, que já aconteceram, que não foram documentadas e que não foram, não tiveram o devido valor, não sei, eu acho que tem que ser um misto das duas coisas, eu acho que tem que construir tudo junto, sabe? Ótimo. Foi nada confuso. Não, não, foi nada confuso, foi super claro, assim, acho que vai escutar o sentido e concordo também. queria te fazer uma pergunta sobre um outro aspecto das suas exposições, mas antes de eu fazer a pergunta, eu vou pedir só para quem está ouvindo também e não achar que você apenas fez coisas na prefeitura, está num momento assim, vive a prefeitura de São Paulo nessa entrevista, então, assim, queria que você falasse de um outro projeto que você fez, você fez três edições, eu não pude visitar, mas eu vi as imagens, eu gostei muito das imagens e me parecia também ter a ver com essa preocupação do Senhor com o Espaço foram essas três exposições da Galeria Sankovski em São Paulo. Como é que se chamava o projeto? Era dentro, fora? Era isso? Dentro, fora. Aí queria que você falasse porque eu achei um formato bacana, assim, de você ter duplas de artista e aí, enfim, depois de você comentar um pouco, eu queria fazer uma outra questão, uma geral. Esse é um projeto que a Galeria me chamou para pensar uma exposição, eu acho que foi até uma coletiva que eles me chamaram e eu falei, olha, eu não queria fazer uma coletiva, eu queria fazer diferente, eu queria fazer algumas exposições, no final foram três, podiam ser até mais, a gente trabalhando caso a caso e ele estava começando a Galeria, na verdade, ele queria, também não tinha um casting tão fixo ainda, estava começando a montar o casting, bom, a gente pode começar com convidados, a gente convida a pessoa a dar um FII para ela e ela produz um trabalho, a Galeria era incrível, era de frente para a Praça Bente do Calisto, que é um lugar, enfim, importante em São Paulo histórico e tem uma efervescência cultural ali, e aí eu fiz esse projeto que era, a primeira edição foi impresso, daí tinha, não vou lembrar mais, forma e utensílio, foram as três, as três edições, foram, a Galeria era uma dupla, e a condição do projeto era pensar a relação possível da Galeria com a Praça Bente do Calisto, que era em frente, que tinha, enfim, desde os bares, restaurantes, até a feira de antiguidades, a feira gastronômica, a comunidade LGBT que frequenta a praça depois das, no fim da feira, das seis horas que eles ficaram nos bares bebendo, e era um mix também de trabalhos que já estavam em produção, que eu já conhecia, que eu achei que encaixavam, e de coisas que eram produzidas pensando nisso, a primeira edição foi o Bruno Faria, com um trabalho que era uma pesquisa de discos que ele tinha, que, enfim, eram capas de discos feitas por artistas, que ele comprou muitas desses discos na Bente do Calisto, e Fábio Moraes, que também trabalhou em cima de duas fotos, não, a partir de uma foto, não, de duas fotos que ele comprou na feira, de antiguidades, e de uma série de revistas que ele também comprou na feira, eram dois trabalhos impressos, um pôster e um jornal, a segunda edição foi a Débora Bolsoni e a Marina Vefor, que era a discussão do utensílio, e a terceira edição era a Laura Belen e o Felipe Coy a partir de uma discussão de forma, ou ao contrário, a Débora é um filipiano e a Marina, depois eu não lembro agora a ordem correta, mas era justamente para buscar essa troca com a feira, e a gente também, sei lá, por exemplo, na primeira edição, e de como essa vivência da feira, essa vida da feira podia entrar em uma galeria de arte também, então na primeira edição, por exemplo, o Guto Lacassa fez uma discotecagem no último dia da feira dos discos do Bruno, teve um show com uma banda na edição da Laura Belen com o Felipe Coy no último final de semana, e tinha uma entrada na galeria um pouco pela lógica do similar, assim, então se faziam na feira e viam aquelas coisas que eram de objetos ou de coisas da feira, ou sei lá, o cara ia lá querendo comprar um disco, ou via uma vitrola que a Laura Belen cortou no meio e ia lá para ver que aquele objeto que era, então ele tinha uma condição de se atropiar da feira também, criar um estranhamento de proximidade com a feira de objetos também do Calixtro. Não, então, e é isso também, eu queria te perguntar sobre isso, porque quando eu vejo suas posições assim, de maneira geral e eu fui em muitas delas da Sankovs que eu só vi fotos e não vi pessoalmente e depois de entrevistar tantos curadores também eu tenho a impressão e queria que você comentasse um pouco sobre isso que você lida muito nos seus projetos ou teve que lidar, enfim, mas parece que isso te interessa com a ideia de imagem e com a ideia de objeto e aí vou tentar explicar isso, por que estou falando isso? Porque muitas pessoas que eu entrevistei tem um grande problema, por exemplo, com a ideia de exposição, vou dar um exemplo, não é que tem um problema, mas sei lá, alguém como o Germano do Chá ou como o Bernardo Mosqueira para dar nomes da nossa geração tem uma relação muito forte com a efemeridade da exposição, projetos de um dia ou outros curadores que eu entrevistei trabalham com performance só ou com som ou com, sei lá, projetos que duram uma semana ou com projetos que estão sempre em processo de mudança, decomposição, coisas online, etc. E quando eu vejo os projetos que você faz, eu sinto que você não tem medo ou, na verdade, talvez você tenha até o desejo, eu não sei, de lidar tanto com a linguagem da instalação quanto com a linguagem, quanto com a presença de objetos no espaço, né? Enquanto muitos discursos que eu vi aqui no canal são de pessoas muito anti-objeto, por exemplo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, porque eu tenho a impressão que isso também leva para uma visualidade das suas exposições que sempre tem, claro, esse diálogo com a arquitetura e sempre tem também uma certa, e vou usar essa palavra no melhor de sentidos, uma certa elegância mesmo. Assim, me parece que você consegue lidar bem com os espaços e nem encher os espaços tal qual Paulo Reckenrope faria, digamos assim, nem fazer aquelas exposições também com uma coisa aqui e outra a um quilômetro, entendeu? Eu queria só te perguntar como é que é a sua relação com a imagem, com essa ideia de objeto. Tá, não sei quem sabe muito. Eu acho que a questão temporal, eu não sei se pode ser uma coisa pessoal, acho que é um pouco a condição do trabalho, dos projetos que aparecem, que também acho que não é verdade, um pouco, acho que tem essa condição dos projetos que aparecem, quando você está num espaço, às vezes é mais, é mais, ou você consegue liberar uma coisa mais duradoura, um evento mais simples, mais simples, não, mas uma performance, uma coisa mais rápida, ou de uma intervenção de um dia é mais complexo, mas eu não sei, é uma coisa que eu tenho que pensar, mas é engraçado que eu, particularmente, eu, Douglas, eu gosto de voltar nas exposições, então me interessa pensar esses espaços, essas exposições, e a ação do tempo um pouco neles, assim, então eu gosto de ir numa exposição na abertura, depois eu vou, eu vou obsessivamente, assim, de ter reclamação de amigo, porra, de novo você está no trabalho na Capela do Amorumbi num sábado, eu falei, não, sabe, faz tempo que eu não vim, eu vim ver a obra, como é que está, não sei o quê, porque essas obras também mudam, e a relação, eu gosto de ver como as pessoas interagem com a exposição, então eu fico voltando para ver, e com as minhas e com as exposições que eu gosto também, eu vou várias vezes, eu gosto de ver a reação das pessoas, de como aquilo afeta o público, e gosto de ver várias vezes, então, não sei, para mim tem essa relação, pode ser pessoal também, mas não é uma preocupação, não, eu acho que é uma, acabou acontecendo, assim, ótimo, tem uma, ou não sei, talvez pelos artistas que eu trabalhei, não sei, não sei explicar mesmo, assim, mas eu gosto dessa ideia dos tempos, das coisas que eu tenho mais tempo, a gente está num mundo tão, que tudo acontece, assim, sabe, tudo é tão rápido, que tem a ver com esse mundo também premiado pelas imagens e esse mundo de Instagram, onde você veio para o Instagram e parece que você já viu tudo e que você não precisa mais ir nos lugares e que agora está voltando com essa história, voltando com mais força com a história da pandemia, onde você nem pode ir nos lugares, então eu gosto de poder ter tempo para ver várias vezes e acho que também ter uma, talvez uma, eu acho também, isso foi sempre aquele de tempo, uma resistência nisso, assim, sabe, de dar mais tempo para as coisas, quase, de, ah, melhor uso do dinheiro, dos espaços, dos trabalhos, das pessoas, sabe, então assim, em vez de você fazer tipo 10 projetos de um dia, o artista no caso, de um dia, vamos trabalhar, vamos te remunerar bem para você trabalhar durante dois meses para pensar uma exposição que vai ficar três meses lá e você tem um tempo para pensar e a coisa pode tomar uma outra escala e a gente vai para uma outra lógica que é de um, faz um trabalho mais humano para o artista muitas vezes, sabe? Não, ótimo, e acho também que tem muito a ver com uma coisa que você falou quando você estava descrevendo a exposição Instável, que é essa relação com o corpo também, você falou, não, o Instável era um projeto que alguns trabalham liberavam a instabilidade, também convidavam, você falou uma coisa assim, ele também convidava o corpo do público às vezes para um lugar mais instável e acho que faz todo sentido, porque essa comparação com o Instagram é ótima, porque eu sinto também que tem muitos trabalhos hoje em dias, hoje em dias, hoje em dia eles são quase feitos para o Instagram, e aí você vê de perto e fala assim, não preciso ver isso, eu já vi no Instagram, me parece que talvez você esteja interessado numa experiência mais da arte, de passar mais tempo ali e de engajar de certa maneira o corpo do público nessa experiência também. É engraçado você falar isso, porque agora a gente está acabando amanhã, inclusive, eu fiz um projeto aqui em Belo Horizonte, pensado, eu já queria fazer isso há um ano já, porque aqui em Belo Horizonte tem uns outdoors de LED, não sei se você reparou na rua, que é uma coisa que sempre me espantou aqui em Belo Horizonte, porque às vezes tem banca e aí você confunde aquela luz com o farol, eu acho muito confuso isso é perigoso para o trânsito, aqueles painéis, e já há um ano eu vinha pensando em fazer alguma coisa lá e a gente viabilizou em uma parceria entre, enfim, curadoria, comunicação e captação do meu time, eu tinha uma parceria com essa empresa que faz esses painéis na cidade e é um projeto que se chama 15 segundos, porque é o tempo da publicidade do painel e é o tempo do stories. E aí, nesse caso, são seis artistas, a primeira foi a Marilá Dardô e o desafio é esse, olha, a gente trabalha para ocupar esse painel de OLED na cidade, que é uma mídia de publicidade e os stories do Instagram, que também é uma mídia de publicidade muitas vezes, e o tempo é o mesmo dos dois que a gente tem e como lidar com essa obra que é para o digital, que é para ver no celular ou para ver dentro do carro quando você passa na rua e que tem a ver com essa relação nova de corpo com uma possível nova obra de arte, que ela tenha como suporte esses meios e não mais, enfim, que ela não seja reproduzida nesse meio, mas que ela tenha como suporte esse meio. E quem que são os outros artistas que vão participar depois? Pode revelar? Não, pode revelar, tá. Agora, já que você falou aí de Belo Horizonte, conta um pouco, então, Douglas, sobre como é que está sendo, como é que foi e está sendo, porque nunca deixa de ser tanta mudança para Minas Gerais, quanto se começar a trabalhar em Otim também, assim, quais são os desafios, o que você vê, né, de, enfim, de, enfim, como é que está sendo esse seu encontro com uma outra cena também, né? Ah, eu sempre adorei Belo Horizonte, né, eu vinha muito para cá, e aí, enfim, estou já quase dois anos aqui, não, um ano e meio, mas, enfim, estava no Museu da Cidade, e logo depois que eu fiz a exposição da Cíntia, do Matheus e do Marcius, o Minhotim abriu um chamamento público que eu acho que é uma coisa muito legal, que é um, não é tão, tão comum no nosso meio, e que é uma coisa raríssima, raríssima, eu recebi um comunicado do Icon falando que tinha essa vaga aberta no Minhotim, eu mandei o currículo, o portfólio, passei por cinco entrevistas, e aí, vim para cá, e é uma outra experiência, primeiro de escala, uma escala muito grandiosa, são 170 hectares de área visitável, mais 240 hectares de área de reserva de patrimônio natural, particular, é uma coleção também que é grandiosa de nomes, de dimensões, e é muito especial porque é uma coleção de instalações, então tem toda uma condição, de todos esses trabalhos que eu fazia de forma efêmera até hoje, eles são ou feitos para ser permanentes ou para serem desmontados e remontados, o que é uma loucura, por exemplo, quando você pensa no Trujuge, que são, sei lá, não sei quantas centenas de vidros do Punga, então tem uma ideia de acervo museológico de instalação e de arte contemporânea desse sentido, desde, enfim, também arte sonora e vídeo, que é interessante até com essa escala monumental do parque de um tempo também de projeto dilatado, eu acho, porque, ao contrário dessa coisa da prefeitura, da troca de gestão, condicionar o tempo dos projetos, o meu time tem planos, né, eu chego num museu que tem, vai fazer 15 anos, aberto ao público, e tem planos de construção de galerias e de obras para 10 anos, assim, então é um outro trabalho onde eu vou, eu tô aqui para viabilizar essas construções, enfim, com artistas, com galerias e com patrocinadores e para pensar as obras que estão na coleção, mas que não estão em exposição, porque além das obras que estão em exposição e as obras, as grandes obras que são, que vão para galerias, estão sendo guardadas para novas galerias, a gente tem uma coleção grande de objetos mesmo, ou até de instalações e de muitos vídeos que ficam nas exposições temporárias, então eu tô, eu fico nesse processo de viabilizar os projetos grandes de galeria e de pensar exposições temporárias, projetos como esse que eu falei agora da Marilá, publicações, mas tem um tempo que é outro, assim, que não é o da urgência do fim da gestão, em si de um museu que tem um planejamento que sabe onde quer chegar daqui a 10 anos e tem um planejamento para tentar viabilizar esses planos, né? E, assim, cheguei, trabalhei um ano, inaugurei uma exposição, uma obra, e aí entramos em casa e agora, enfim, não conheço muita cidade, porque eu cheguei, enfim, aquela mudança de cidade, você tem que arrumar um apartamento, fazer mudança, e aí tem que trabalhar e a gente tinha abertura, tinha, né, um monte de coisa aí, bom, abrimos, passou o Réveillon, passou o Natal, passou o Carnaval, vamos, agora vou conhecer a cidade, vou conhecer tudo aqui, vou viajar para as cidades do entorno, aí fico em casa, então é um estar na cidade ainda que é um pouco, apesar de eu já conhecer muito Belo Horizonte, porque eu vinha muito para cá, é tão muito estranho para mim, porque na hora que eu achei que eu fosse estar mais próximo da cidade, né, menos envolto em problemas de mudança e de começar um novo trabalho, já fosse estar mais acostumado, eu estou preso em casa, mas tudo bem, faz parte, não se me engano. Então em 2050 você vai ficar solto de novo, fica tranquilo. E o que você já abriu em Nhotim, você falou que você abriu um projeto no ano passado? Nós inauguramos no ano passado alguns restauros, né, um trabalho do Robert Sherwin, que era um trabalho também que já era da coleção faz muitos anos, e ele foi reabilizado no ano passado, que é uma grande escultura de eficácia aberta numa área nova do parque, que fica para cima do Beendrop, um dos pontos mais altos de Nhotim, é um trabalho da Gisela Mota e do Leandro Lima na Cláudia do Jard, com a Cláudia do Jard, né, parceria com ela, uma das salas da galeria que a gente estava vazia, a gente colocou essa obra lá, e uma exposição temporária na Galeria Mata, que chama Visão Geral, que são escultores brasileiros, Alexandre da Cunha, Damasceno, Ileiro Espírito Santo, e também, enfim, Sara Ramo, Laura Vinci, Marcios, que são obras da coleção, algumas inéditas, algumas que já tinham sido mostradas, que criam uma relação de escultura com o Robert Sherwin, o ingresso pela matéria, pela cor, ou pela luz, e pela transitoriedade, mas que também mostram um certo panorama da escultura brasileira, através desses artistas. Ótimo! E você não vai poder também contar nenhum dos planos para o futuro, claro, né? Alguns a gente, eu posso contar, a gente está trabalhando com dois projetos, que é de um trabalho novo de Inhotim, são exposições temporárias, são comissionamentos, eu convidei das artistas para virem para Inhotim e pensar uma obra, nós vamos produzir essas obras como uma exposição temporária, não são obras para coleção, ao princípio, que é a Lúcia Kó e o Romulo Vieira Conceição, e o Romulo também, eu trabalhei com ele quando era estagiário no Centro Cultural no Programa de Exposições, então foi muito legal poder convidar ele e trabalhar de novo para ele depois de, sei lá, quase 15, 20 anos, não sei, e a gente está trabalhando também na construção da Galeria da Kusama, a gente tem duas obras da Kusama, uma estava exposta em uma temporária, a outra inédita, a gente está trabalhando, enfim, já está captado, inaugurar esse ano e por conta do fechamento do parque, as obras vão passar para o ano que vem e a gente inaugura ano que vem essa galeria e uma exposição temporária também, enfim, algumas obras inéditas, tem um trabalho que a gente está bem empolgado que é uma exposição da Alessandra Mir, que é uma artista incrível e que tem uns desenhos de 8 metros por 3, nunca foram expostos, uma coisa que eu fiz que eu achei que foi legal esse último ano é que eu me debrucei para olhar as obras do Inhotim que estavam no acervo, nas reservas ou até que não estavam no Brasil ainda, mas que eram obras inéditas que nunca foram expostas no Inhotim e esses desenhos são incríveis, Alessandra Mir, por exemplo, que nunca foram mostrados e a gente vai mostrar no ano que vem também numa temporária. Ótimo, que bom. Mata Clark, Laura Lima, Rivani e algumas obras inéditas que enfim, vai ser uma exposição só de obras inéditas da coleção do Inhotim. Ah, que bom, que bom, muita coisa por fazer. Agora, uma pergunta de caminhando aqui para o final que eu acho interessante fazer também é muitos curadores que eu entrevistei aqui têm uma trajetória inteira, inteira, de 40 anos às vezes como curadores independentes. E o seu caso é um caso peculiar também que você desde muito jovem trabalhou numa instituição, né, pública, agora está numa instituição privada. Então, da mesma maneira que eu perguntei para as pessoas o que é ser um curador independente, vou te perguntar o oposto, o que é ser um curador institucional, né, assim, porque é uma coisa que no Brasil isso é muito raro e não sei se você tem noção disso, mas a sua trajetória é mais que rara, é rarérrima, na verdade, no Brasil. Então, como que você lida com isso, assim, quais são, né, assim, as dores e as delícias de ser um curador institucional? Eu não sei, eu acho que é um privilégio, eu acho que dá uma, né, é uma sensação que muita gente gostaria de ter, mas, ao mesmo tempo, eu também, eu acho que eu tenho facilidade com relações, relacionamento, que é uma coisa muito importante quando você está numa instituição, né, você conseguir se relacionar com as pessoas, você não pode ser aquele curador que dá o xilique, faz o que você quer e vai embora, porque isso, quando você é independente, é muito fácil, você está numa galeria, num projeto independente, você vai lá, eu quero assim, acabou, e vira as coisas, vai embora, e as coisas acontecem como você quer, isso não acontece em instituição, mas eu também acho que eu consigo conciliar as coisas, assim, pra mim, não é penoso, sabe, eu consigo conciliar a burocracia com viabilizar as coisas, e acho que isso que é, 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 é uma maneira de trabalhar também, e, eu consigo equilibrar as brigas, sabe, facilitar o que o artista é uma instituição que às vezes é muito insuportável pra eles, e tentar treinar um pouco a cabeça dos funcionários, dos artistas, sabe, porque, você sabe, as pessoas não sabem, ah, eu preciso de uma nota de tanto, uma nota sensacional, você não sabe essas coisas, né, então, é, essa estrutura institucional engole o artista às vezes, né, então, acho que eu consigo fazer um meio de campo bom, e por isso que acho que eu tô até hoje na instituição, não é uma questão pra mim, né, de, de maneira de trabalhar, mas acho que o meu tipo de trabalho é, favoreceu pra isso, né, é, eu acho que, assim, tem uma segurança, claro, né, tem um respaldo institucional porque é legal, ao mesmo tempo, você tem todas as questões que, é, a gente tem que lidar que um curador independente não precisa lidar. Sim, sim, não, com certeza, definitivamente. É, uma última pergunta antes de a gente passar pra imagem que você trouxe, são, na verdade, duas perguntas em uma, mas elas têm a ver. É, é porque também quando eu olho os projetos que você fez até agora, eu sinto que alguns deles tem uma, enfim, tudo tem uma potência política, mas alguns deles tem questões, sei lá, como da Sarah Ramo, por exemplo, que podem ser trabalhos mais críticos, mas eles nunca são explícitos, né, ou nunca são propositalmente violentos, digamos assim. E, uma outra coisa que eu sinto também quando eu olho, assim, em sua trajetória, e claro, eu tenho feito essa pergunta pra todo mundo que é de São Paulo, né, é que tem uma presença muito grande, claro, de artistas que ou são de São Paulo ou que moravam em São Paulo, pelo menos, quando se fez esses projetos. E nesse momento atual da história, a gente tem discutido, a gente fala assim, a cena, né, de arte que está por ano no Brasil e no mundo, tem discutido muito em torno desse tópico, que é o tópico da decolonização ou descolonização das artes visuais e também de um processo de des-sudestização, talvez, ou até mesmo, vou falar brincando, des-paulistização da arte, né? Eu queria falar assim, perguntar o que você acha dessas discussões e, claro, me parece que você já convocar o Romulo Vieira Conceição já aponta, né, um pouco pra isso também, né, mas eu queria que você falasse um pouco como que você enxerga, assim, essas discussões sobre o decolonial nas artes visuais no Brasil e também teve esse processo de pensar as artes visuais pra além de São Paulo, né, que às vezes pode ser, e não é definitivamente seu caso, porque você foi morar em Minas, isso tudo, mas às vezes algumas pessoas trabalham exclusivamente com pessoas de São Paulo, né? É, eu acho que, assim, tem, tem de fato uma questão que é complexa naquele, naquele momento da vida que era a instituição, né? Primeiro, porque tinha diretrizes quando eu cheguei e muito claras de fomento à arte em uma instituição da prefeitura, tem essa ideia de, essa ideia às vezes política que é de você, que o fomento, né, do município, ele é feito para pessoas que moram no município, e uma dificuldade de entender que quando você traz um artista de fora, um projeto de fora, você também tá fomentando a cultura local, mas, enfim, orçamentos baixos e tudo, então, foi muito difícil, assim, acho que o único caso, acho que o único caso que eu trabalhei fora de São Paulo foi a Laura Belen na capela, na época da prefeitura, justamente porque foi uma condição especial de conseguir verba maior para passagem, para hospedagem, tinha essas dificuldades financeiras mesmo na instituição, além da questão política. Eu acho, assim, uma estuda muito complexa, acho que não é só São Paulo, eu acho que tem os núcleos, tem o Rio de Janeiro, tem aqui BH, também tem o seu núcleo fechado para os outros lugares, e eu acho que a gente tem que fazer, romper tudo isso como a gente consegue, eu vou muito para Recife também, eu gosto muito de artistas de Recife, já trabalhei com alguns, quero trabalhar mais com artistas de lá, eu acho que a gente está caminhando para esse momento, e acho que quanto mais a gente forçar esses limites para as coisas acontecerem fora desse universo, ou não é fora também, mas a gente conciliar as duas coisas, esse dentro que está aqui e o de fora, que eu acho que é um exercício que o Inhotim de alguma maneira fez muito bem de conciliar o que é os mineiros, a Rivani, tem pavilhão, enfim, e os internacionais, a gente começar a pensar esse lugar de também pensar aqui, mas pensar o Odeste, o Norte, o Centro-Oeste, é uma coisa que é bom que se esteja agora sendo colocado para que tenha reforço na cabeça das pessoas, assim, e por mais que a gente queira, as instituições seguram, a gente tem que fazer é brigar por isso, assim, tentar forçar o máximo possível até o limite para as coisas acontecerem, e acho que tem espaço para também fazer projetos de crítica institucional, de apoiar as pessoas, de fazer esses projetos, de conseguir de alguma maneira falar sobre isso tanto na instituição, enfim, essa exposição da Marilá que eu falei na Chacaralene foi isso, de fazer uma nova fase daquele espaço institucional, porém, mostrar que estava de novo uma gestão começando e apagando a história daquele lugar, enfim, uma exposição que levei processo por conta dela, e que tive que encarar, não fui eu, que não foi, a prefeitura que foi processada, não foi a artista que foi processada, fui eu que fui processada, então, acho que tem um pouco isso, a gente tem que comprar algumas brigas para conseguir emplacar as coisas, e as coisas vão acontecer, podem demorar mais tempo ou menos tempo, elas vão estar aí e vão acontecer, e a gente tem que estar brigando para que elas sejam mais fáceis, talvez, para os artistas. Muito bem, muito bem, vamos aqui, vou te dar uma imagem que você trouxe, maravilhosa, cadê? abriu aí ou não? Aqui não. Vai abrir já já. Aí, abriu. Foi? Então, eu queria que você falasse, Douglas, você conseguiu esse milagre que foi escolher uma imagem só, muito bem, já parabéns por isso, porque tem gente que me trouxe aqui sete imagens, quinze mais, é uma loucura, eu queria que você me explicasse, enfim, falasse um pouco por que essa imagem é importante para você. Eu fiquei pensando quando você falou para escolher uma imagem, um pouco, tem a ver com isso que a gente já conversou também, das imagens, das obras, e essa imagem eu peguei porque era uma imagem de obra que eu estudei na faculdade, que eu estudei em cursos, enfim, era uma imagem muito presente, assim como outras imagens, mas eu não sei porque essa foi uma das que eu lembrei mais de cara, que isso aconteceu outras vezes, enfim, a minha geração, eu me formei junto com os pintores, o Bruno Dan, o Lega da Minha Sala, o Lucas Arruda, o Anassario, enfim, era uma imagem de um artista que a gente discutia muito e eu nunca vi nada de mais nessa imagem, para ser bem sincero, nessa obra, até que eu vi ao vivo, e quando eu vi ao vivo essa obra, eu fiquei muito emocionado, ela é muito impressionante, e isso aconteceu com diversas outras obras, eu acho que faz parte nossa formação, que é uma formação que é de história da arte, que é mediada muitas vezes por quase todo mundo, por livros, e por imagens agora de internet, ou de Instagram, e, enfim, eu peguei essa imagem porque tinha essa relação, uma imagem para mim que não dizia muita coisa nos livros, e quando eu vi, eu fiquei muito emocionado, e por isso eu escolhi ela, achei que tinha a ver com a proposta que você me falou, eu fiquei pensando muito nisso, e não sei, foi ela que eu lembrei, aconteceu várias vezes isso, com o Funga, com o Sildo, com vários artistas, mas essa imagem foi a que veio na minha cabeça, porque realmente era um trabalho que eu não achava que era tão incrível, e quando eu fiquei muito emocionado. Ótimo, ótimo. Enfim, para quem está vendo, a pintura do Matisse, do Ateliê Vermelho, e aí também fiquei pirando depois dentro da V, é claro, como a gente veio para o Vermelho, do Sildo, que está aí em Otim, enfim, mas é... Não, claro, é maravilhoso, é muito bom, e Matisse também, um ótimo pintor capricorniano, muito bem escolhido, ótimo. Não, mas é interessante isso, essa relação da... E é interessante depois de tudo que a gente conversou, porque muito da sua experiência com arte é dela em loco, então, de repente, essa ideia da história da arte, que uma amiga minha na graduação falava que era a história das reproduções da arte, então, é uma outra... Enfim, tem uma outra relação aí que... E a gente está voltando para a história por uma outra condição, e também uma vez eu estava conversando sobre isso com a Carmela, até, e me reclamando, assim, de ter que se formar vendo figurinha em livro, e eu falei assim, gente, na minha época, quando eu estudei, não tinha livro, não tinha figurinha para ver, não tinha internet, ninguém podia pagar passagem aérea, porque era uma fortuna, então, a gente se formava produzindo arte, porque a gente não tinha nenhum acesso a nada, então, a figurinha no livro já é um privilégio. É, total, total, é total, total um privilégio, total. Douglas, para a gente terminar, vamos aqui para a nossa pergunta surpresa, então, como eu te expliquei antes, cada sete curadores, eu giro a pergunta, e você está fechando um número, você é o curador número 80 que eu entrevisto, e aí, é uma pergunta, enfim, que tem até a ver com essa imagem que a gente mostrou aí agora, de certa maneira, talvez, mas você não vai poder responder, Matisse, estou te proibindo disso, então, olha só, a pergunta é, queria que você me dissesse um artista visual já falecido, que você teria muita curiosidade de conhecer pessoalmente, e por quê? Qualquer tempo da história, qualquer lugar do mundo, e artista visual no sentido amplo também, pode ser qualquer pessoa que crie imagens, digamos assim. Olha, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi Morandi. Morandi, que ótimo, por que Morandi? Não, acho que tem uma obsessão bonita pelo trabalho dele, pela luz, por aqueles objetos que estão ali no entorno dele, aquilo de pintar, sempre aquele conjunto, tem uma calma nisso, tem uma violência obsessiva, eu acho que, enfim, foi a primeira coisa que veio na cabeça, de verdade. Você gosta dos artistas obsessivos, Douglas, é isso? Ah, eu acho que me explico, talvez. Ótimo, não, muito bem, a gente teve já aqui, a gente já teve Bispo do Rosário, Mem Ray, barra Marcel Duchamp, e agora Morandi, muito bem, está bem, está bem no século XX, digamos assim, ótimo. Douglas, queria te agradecer pelo tempo, disponibilidade e interesse pela conversa, queria dizer que foi muito legal também poder estudar mais a sua trajetória, que eu não sabia de algumas coisas, e dizer também que é muito bacana, enfim, compartilhar da mesma geração, a gente é aí da mesma geração, já, enfim, aplicou a coisas ao mesmo tempo, já visita as exposições do outro, tem vários amigos em comum, então queria dizer que foi muito bom tocar essa ideia, e desejar o melhor aí nos próximos passos em Yotin, onde quer que você queira estar também, e é isso, brigadíssimo. Imagina, obrigado, você foi ótima a conversa, saudades de encontrar ao vivo, espero que nós possamos conversar ao vivo, mas foi ótimo. Muito bem, 2050 está aí, então, para quem assistiu essa entrevista até aqui, essa é uma conversa com o Douglas Freitas, que é curador, e que nesse momento vive em Belo Horizonte, então a gente agradece a sua presença virtual, e lembra que nesse canal, claro, tem dezenas de entrevistas com curadoras e curadores de artes visuais que vivem no Brasil ou de lugares do mundo, então é isso, muito obrigado, e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.